Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marlene Guiar e hoje eu trouxe para vocês dicas de como multiplicar o nosso guarda-roupa. Isso significa que para cada peça da parte de baixo precisamos de cinco peças da parte de cima para fazer essa multiplicação. Quer dizer, quando formos a uma loja comprar uma calça, uma saia ou um short, devemos pensar naquelas cinco peças que temos em casa para essa composição. Mas também podemos fazer a multiplicação de looks com peças únicas, tipo o macacão ou um vestido. O macacão, seja ele curto, pantacur ou macacão longo, nós podemos fazer várias composições. O macacão pode se tornar uma calça, sendo usado como uma blusa, uma t-shirt ou uma camisa de botão. O macacão curto pode se tornar um short, também usado como a sobreposição de uma camisa ou uma t-shirt. Então, o vestido pode se tornar uma saia. O vestido, seja ele curto, longo ou midi, ele pode se tornar uma saia usado com as sobreposições de uma camisa ou uma camiseta. Tanto o macacão quanto o vestido, eles podem ser usados com blazer, com colete, com jaqueta jeans. E isso multiplica o nosso guarda-roupa. A gente sai da zona de conforto, porque às vezes a gente sempre usa uma peça com aquela mesma outra peça. Então, a gente acaba abrindo a nossa mente para várias possibilidades, para vários looks, várias produções diferentes. Outra dica são os acessórios. Os acessórios como brincos, colares, anéis ou braceletes, pulseiras. Isso vai do gosto e do estilo de cada um. Para quem gosta de brincos grandes, são ótimas opções para fazer diferença numa produção. Ou seja, o anel ou o bracelete. Eu sou apaixonada com braceletes, com anéis grandes, então vai do gosto de cada um. Cada um tem o seu estilo. Então, se você não tem essas peças em casa e queira adquirir, adquira aquelas peças que você observa que faz toda a diferença no seu look. Outra dica são os sapatos. O escarpão, por exemplo, o escarpão são clássicos, são atemporais. Eles nunca vão sair de moda. Qualquer um dos looks que eu mencionei, você pode usar com o escarpão que vai ficar lindo, clássico. Vai ficar maravilhoso. Você vai arrasar. Mas também tem a opção das sandálias. Sandálias de saltos, sandálias de tiras, que ficam lindas. E agora para primavera, verão, né? Que o verão, o calor tá chegando, chegando. Então, as sandálias de tiras vão deixar o pé mais aberto, vai respirar mais. Então, são ótimas opções. Mas também tem aquela opção, pra quem não usa salto, tem as opções das sapatilhas de bico fino, que são lindas. São elegantes. Ficam maravilhosas também com os looks. Agora, tem a outra opção do tênis, que o tênis está super em alta. Você pode usar o vestido, seja o vestido curto, midi ou longo, você pode usar com o tênis. Fica lindo, é fashion e super moderno. Mas também você pode usar o tênis com o macacão, com a calça, com o short. Fica lindo. Isso vai do estilo de cada um. Espero que vocês gostem desse vídeo. Dá o seu joinha. Ative o sininho para receber os próximos vídeos em primeira mão. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.